E o setor de serviços avançou em agosto e registrou a terceira alta seguida, segundo o IBGE. Depois do alívio de reabrir as portas, veio a angústia para fechar as contas do mês. Este restaurante de Porto Alegre servia 500 almoços por dia. Agora, não passam de 200. Tem empresas que não voltaram a trabalhar ainda, órgão público que não voltou a trabalhar ainda, então isso afeta muito o sede de Porto Alegre. Segundo o IBGE, em agosto, o volume de serviços registrou um crescimento de quase 3% em relação a julho, reflexo da reabertura dos negócios, em especial do setor de alojamento e alimentação. Mas ainda não é suficiente para recuperar os prejuízos da pandemia. Os serviços acumulam queda de 9% no ano. Ainda que a gente perceba que há necessidade de que as coisas voltem ao normal, mas é potente que essa retomada aconteça de uma forma paulatina e não apressada, de maneira a piorar a situação ao invés de melhorar. As atividades turísticas sofreram um dos maiores impactos da pandemia, uma queda de quase 45% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O que garantiu um fôlego aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, foi o turismo regional, visitantes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Este hotel ficou fechado por 70 dias. Até julho não chegou a 10% de ocupação. Em agosto e setembro vieram sinais de recuperação. A esperança agora é com o fim do ano, com o Natal-luz. A cidade vai estar muito bem decorada, uma decoração fantástica, que vai chamar muita atenção. A expectativa é muito grande de que melhore, né? Estamos apostando todas as fichas de que melhore, né? A gente vai falar com o Natal-luz.